O WhatsApp da Rádio Silva é 988-64-4231 Edson Silva, bigodinho de ouro Vamos nessa gente, voltamos com muitas alegrias Hoje 21, 21 feriado, isso mesmo gente 21 de abril de 2020, feriado de Tiradentes Estamos de volta No outro vídeo, já que está no outubro Começamos às 19 horas Hoje por não ter a voz do Brasil Terminamos às 8, começou nosso querido amigo Sátiro E agora retornamos às 21 Olha só um pedacinho né gente Alegrei esse povo maravilhoso Quero todo mundo no ar, todo mundo se alegrando, todo mundo brincando É hoje o nosso WhatsApp é 988-64-4231 988-64-4231 É o WhatsApp da Rádio Sué O nosso telefone pra você bater aquele bate-papo bacana Aquele bate-papo gostoso Aquele bate-papo legal É 3603-6969 É só uma alegria Pra vocês dos distritos, de outros municípios De todos os bairros de Feira de Santana Muito obrigado gente Vamos lá Meu grande amigo Thierry Cracudo Vamos lá Hoje é terça-feira Muito legal Eu sou Edson Silva Bigode de Ouro Com vocês Tomar banho Vai ficar fedendo Depois é de novo hein Neio Tudo Se eu virar manguasa Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguasa Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Que beleza Que beleza Tô mal Não levanto nem pra tomar pão O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguasa Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguasa Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguasa Eu vou tomar seu coração de gelo junto com cachaça Se eu virar manguasa Se o vício não mata Saudade mata Mais uma pancada pra você Amado Batista A única A Lozélia Carvalho Do Idrade Santo Sempre quando chega Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Se eu olhar no apreensivo Quero adivinhar Onde foi que eu dei Se eu falo não acredita Mas se eu não falo Já me compliquei Eu fico dizendo a ela Que meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela me pensa que eu tenho um harem É aquela velha história De dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Antigosa de vítima Ela é feliz Minha tola, amiga, é confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a humanidade Eu vivo dizendo a ela Que meu coração não cabe mais ninguém Tiremos sem querer Eu sou louco por você E eu preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver Eu quero mais que tudo Quero você Quero você O seu beijo me enlouquece E me faz estremecer O seu corpo junto a mim Leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou Amar Até o minuto Só pra te amar Amar Essa música é bonita Mas como eu pulei a outra Sem querer Vamos voltar com ela A única Amado Batista E desculpa gente Alô Marielsa Alô Núbia Carneiro Obrigado pela grande audiência Estamos aqui ao vivo Aqui é a Rádio Silvaé Viu Núbia Eu cheguei Ela já Me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo Quero adivinhar Onde foi que eu dei Se eu falo Eu não acredito Mas se eu não falo Já me compliquei Eu fico dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas mesmo o sorriso dela Acho que ela Me pensa que eu tenho Um areio É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Gozar de vítima Ela é feliz Minha bola Minha bola A vida é confusa Mas lá no fundo Ela sabe que é Eu não acredito É aquela velha história E ela é feliz Não acredito Mas sempre finge que não é Não acredito Mas sempre finge que não é É aquela velha história E ela é feliz E ela é feliz É aquela velha história De achar que os homens São todos iguais Nem ela mesmo é pretida Toda a sorte que vem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pousar de mim Solta a gente hoje, vamos lá A audiência tá demais Que legal A galera demais ali Tá todo mundo ali curtindo Edson, tô aqui já, viu Tava só esperando, mas tava curtindo você antes Obrigado gente, aquele abraço Um beijo em teu coração Maria Aí no Feira 7 Viu? Um abraço, sucesso pra você Alô Cláudia, obrigado pela grande audiência Mandar um abraço também aí pra minha amiga Leti Sucesso pra você Leti Aí quando eu lembro de Leti Aí eu lembro também de Leti Simões Da TV Subaé Quando nós começamos junto lá na Rádio Sociedade Eu e ela junto ali Eu operando Ela falando Aquela coisa toda Depois cada um seguiu o seu caminho Ela foi pra TV Subaé Fiquei na sociedade Depois saí Aquela época eu operava Nem falava E aí comecei Um bestetou aqui Bestetou ali E foi embora Um abraço Lu Lu Aragão Luzinete Oliveira Em Conceição do Coité Aqui é sucesso Perigosinha É sucesso Alô Cristina Castro Se o assunto é balada Ela não leva a falta Ela leva o talento Coitadinha do ex Que pertença uma vez Quando ela chega Ela causa a pouco É só uma Mas bebe no três Mas amigas Ela fecha Toda trabalhada Não é pertença Perigosa Sem medo Ela é sadinha Quando um bebe Fica louca 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 Sou raiva Eu vou ver Gode de ouro Tô na rua Fica louca 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 É Perigosa Ai 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 Coitadinho do ex Uou Essa música é massa Apesar que eu sou fã De Ivete Sangalo Viu Sou fã de Ivete Vou tá ligando aí Pra ler um pouquinho Tem que gostar Tem que gostar Sem medo Ela é sadinha Quando um bebe Fica louca 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 Tem que gostar Cheia de mares Quando um bebe Fica louca 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 Tem que gostar Ai 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 Gringo Rosa Ai 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 É Que a mocinha Nela Sabe Dessa paz De liberdade É muito mais Que devorado Te chama Quem tá Do lado De meu Menina Pô Louca Eu sou Elétrico Eu não Pega Tem uma música linda dela que é bota de gelo né gente Perigozinha Sem medo Ela é santinha Quando um bebe fica louca, 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 louca Perigozinha Cheia de mares Quando um bebe fica louca, 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 louca Perigozinha Ai 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 Uau Super Que mais ainda? Tem um parou por aí não Mais sucesso É É Gustavo Lima Goste desse cara viu? Milu 925 na suba Olha gente, obrigado a vocês Xalô Lourdes Vieira Música 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 Se ela bebe, sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não briga com o que o povo diz E ela também briga, também xinga, sempre volta Sabe esse casal dela, que bloqueio para seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não briga com o que o povo diz E ela também briga, também xinga, sempre volta Sabe esse casal dela Manda um grande abraço aí para um grande amigo meu Sucesso, alegria! Alô, bem-vindo! Hoje é aniversário de meu amigo Wellington Wellington Santana, foi guerreiro de 88 Aquele abraço, meu irmão, daqui a pouquinho Segura aí, gente, a toda a galera aí, ó Toda a galera do WhatsApp 98864-4231 Daqui a pouquinho, vocês A vocês que estão me ligando também Através do 3603-6969 E bater aquele bate-papo bacana Vai ser muito legal, valeu! Banda JK! Alô, Jota! É a banda musical JK! Que seresta massa, viu, gente? Rapaz, que sucesso do Sweet Love, hein? Fala, seria covardia ir embora sem dizer Por quê, existe tantas páginas dessa história Pra escrever, não venha inventar o fim Fala, depois de tanto tempo junto com você vai deixar Fala, será que pensa que agindo assim A gente participava antigamente, oito horas Eu passei com a nova Fala aí Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo o que me prometeu Há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz De me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo o que me prometeu Há dez anos atrás Amor e muito mais Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz De me esquecer Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar No ar No ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar Há tanto ainda pra viver Há tanto ainda pra viver Tudo é nada sem você Nosso amor e muito mais Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo o que me prometeu Há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz Se você é capaz De me esquecer Se você é capaz De me esquecer Oh! O seu amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo o que me prometeu Há dez anos atrás Sucesso Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz De me esquecer Que legal, gente! Que maravilha! Mão V45 agora! Edson Silva Edson Silva Bigodinho de Ouro Oi, gente! Aqui quem tá falando é o cantor Del Feliz Eu tô vindo aqui pra dizer Que meu amigo Bigodinho de Ouro Tá botando pra focar Forte abraço, meu velho! Tamo junto! Vamos embora com o Reda Meio Dia! Vamos lá, Del! Que beleza, Del! Daqui a pouquinho Temos Del Feliz Teresinha Urbano Obrigado! Dona Martins, sucesso! É o Laren de Salvador Alô! Alô Cris! Que ele abraço! Obrigado! Aí da ACM É gente! É muita gente! Que legal esse povo participando Meu amigo Carlos Bem-vindo! Grande amigo! Alô Jairo Freita Vem nascer aí, ó! Alô Jairo! Teresinha! Tereza Pessoa No Feira 4! Aí só anda viajando Agora não, né? Tá com sua mãe Seu irmão em casa Meio doentado Mas na luta Como sempre Deu um abraço Antônio aí Antônio Anacleto! É! Alô Mira! Mira Trindade aí No João Mafa Negri Santos Lúbia Carneiro Obrigado! Marielza Aí da Do Do Município de Serrinha Muito obrigado, gente! Não pode deixar também De ver a minha galera aqui Do É! Segura aí Que daqui a pouquinho Tem a galera do WhatsApp Valeu, gente! É sim! Daqui a pouquinho Tem forró Tem tudo Aliás, toca um pedacinho Dessa música Esse forró aí É de meu amigo Jota Sobrinho É! Alô Jota Sobrinho Aquele abraço O horário? 9h47 Vamos lá, gente! Alô, Rete Porra, foi daquela Desculpa Deixei tudo Eu esqueci, rapaz Pois é Peraí Deixa eu botar o celular aqui agora Deixa eu botar o celular Ficou muita gente Já tá tudo pronto Já tá tudo pronto Minha construção Vou começar hoje Vem seguir o meu irmão Eu sou pedreiro Eu sou pedreiro Gosto da minha profissão Mas pra dançar com a roça ou fera Com você morena bela Hoje aqui neste salão Eu sou pedreiro Gosto da minha profissão Mas pra dançar com a roça ou fera Com você morena bela Nesta noite de São João Depois da casa pronta Vamos correr comprar Uma cama e um paixão Pra gente deitar Da nossa cozinha Não posso esquecer Um fogão e uma mesa Já mandei trazer Sempre, nunca falo Que arroz e feijão Farinha de mandioca Suque e agrião Óleo de comida Sal e pimentão É linda essa música, bicho A letra Eu sou pedreiro Gosto da minha profissão Mas pra dançar com a roça ou fera Com você morena bela Hoje aqui neste salão Eu sou pedreiro Gosto da minha profissão Mas pra dançar com a roça ou fera Com você morena bela Nesta noite de São João Alô, Jota Sobrinho Aquele abraço Alô, Magali 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 Feixonza Terezinha Urbano Terezinha Urbano de Salvador E do Costa Azul E você, Magali Aquele abraço Obrigado, sucesso pra tudo Que legal, né, gente? Que beleza, gente Alô, Jota Sobrinho Obrigado, meu irmão Sucesso pra todos Tem gente na linha aí, hein? Pra falar conosco Aí as meninas aí, viz Você acaba quando ouve Alô, Peter Aquele abraço O Peter aí No aviário Meu amigo Erivaldo Ele que é da banda Lua Negra, hein? Sucesso Alô, Zé Bom dia Bom dia, não Boa noite Boa noite, Zé Como é que... Boa noite Tô sentindo aí A dor, né? Você tá com todo o pique, né, Zé? Tô sabendo que você hoje Tá retado Acaba logo, né, Zé? É muito mais Vê se acaba logo Esse negócio de coronavírus aí, né, Zé? Ah, meu, fica muito acento Vai ficar com essa pessoa Ah, vem a cara Tô sabendo aí Me disseram Não sei se é verdade É verdade que você tá criando peru aí, é? Não, 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 não Tô criando peru, não Hein? Não Nunca criando peru, não Meu Deus Será que tá criando peru? Sei lá Ah, não Ah, não Ah, não Ah, Zé Ah, tá, tá, tá chuvoso Ah E você não tomou uma cervejinha, não, Zé? Ah, sim Você não tomou uma cervejinha, não, né? Não, não tomo, não Toma nada Cervejinha, você também tem que fazer quando colocaram o metanol e a cachaça Botaram o quê? Botaram o quê, rapaz? Metanol Metanol? Sim Sim, eu tenho o quê? Eu coloquei aqui de Fernando Collor Sim Todo mundo patou, filho de Fernando Henrique, cartou Sim Mas aí a gente não desespera nada Bota a carona da paciência Ah, e você não toma nada, só água, né? É, só água Tubaína Ah, certo Mas não pode tomar muito gelado, não, por causa da garganta Tem que manter a garganta frilha, pra quem canta, não dá pra tomar uma gelada Você cantou, é? Eu canto uma luzinha, uma musiquinha É mesmo, rapaz? É Não sabia que você cantava, não Canta uma música aí pra eu ver, hein? Canta uma musiquinha aí Eu posso cantar Uma só, uma só Uma só com sua voz, vai lá Eu tô sabendo que você canta muito Então aí Pois é, pô Canta aí, pô Cadê você? Tá aqui na rádio Subaé Acendendo o povo, minha gente Calado, ele sabe o que quer Ele tem que ter o povo A quarentena vai passar Espere para o São João É da quarentena, vai pra lá Não, mas, minha casa Canta de novo aí Que eu não entendi direito Canta mais devagar Cristina, Cristina Castro mesmo Falou que gosta de sua voz Gostou de sua voz Cristina Castro Gostou de sua voz Ela gostou Todo mundo tá gostando aqui Até o Nice Aí da Santa Mônica Também gostou de sua voz Raimunda gostou de sua voz Né A Terezinha Urbano Gostou de sua voz Entendeu Graça Rez gostou de sua voz Eulália gostou de sua voz Agora Canta bem devagar Canta aí, pô Vem, canta aí, vai Eu quero ouvir Uma palavra de carinho Amor comigo Tem que ser Bejarradinho E no salão Eu boto o vidro A de um padrão No meio da caixa Do mundo vai de mar E no salão Canta o vidro A de um padrão A de um padrão Na Rádio Subaé Ele é um sucesso A da vida Como for Tudo é aberto Na vida Todo mundo tem certeza Que a vida Consegue Não o deixa Pelo lado O azul Indica E todo mundo O animar Na Rádio Subaé Bigode O Star Obrigado, obrigado Agora Canta um pouquinho Da música aí Caneta Azul Caneta Azul Azul caneta Caneta Azul Tem que ser Que azul caneta Caneta Azul Azul caneta Eu tô lascado hoje Caneta Azul Tem que ser Caneta Azul Caneta Azul Deixa eu bater palmas Pra você Obrigado pela música Você cantou pra mim Viu Agora a bolinha Porque você cantou Caneta Azul Oh Zé Oi Não tô aguentando nem falar Pode falar Todo mundo aqui Tá rindo de você Aqui ó Todo mundo deu risada E gostando Cantando Caneta Azul Até a Marcha Pereira Se acabando Ô Zé Ô Zé Zé Oi Tchau Já Jesus te abençoe Toca muito de Aceita que nós temos Aceita Valeu Esse é o grande Amigo Zé E vem mais uma música Legal aí Delírios do Olhar Alô Jó Jó Do Delírios do Olhar Jó Santos Essa é linda 9.56 É Rádio Silva É gente É assim É só alegria Vem comigo Vem Que legal né gente E pede tudo Pra ganhar O seu amor Hoje veja como estou Transformou Eu sei por que Meu coração insiste Tanto em te querer Sofre demais E não desiste De você Esse amor parece Um teu fim Eu vivo pra você Eu te amo Não, não aguento O amor é altíssimo A última namorada Deu certo Que me ajudou Porque Eu sinto por você Eu fiquei muito Eu sinto por você Eu não sei Como eu sou Eu sinto por você Um bom tempo Pra me fazer Chorar E por sinal Eu fico Eu sinto por você Eu sinto por você Eu sinto por você Valeu, obrigado, tchau. Eu te amo, eu te amo, não vou te esquecer, porque sinto por você paixão, e não sei coração, pra me fazer chorar assim, até fugir de mim, não sou tão forte assim, só você me faz. Eu te amo, não vou te esquecer, porque sinto por você paixão, e não sei qual a razão, pra me fazer chorar assim, até fugir de mim, não sou tão forte assim, só você me faz. Que legal! Hoje é a pancada, gente, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, no pique total, a audiência aqui tá com sucesso, tá sucesso em feira. Eita, Ivete retada, eu amo Ivete. Bebe no meu fevereiro, dona do meu coração, é só pra brincar com o credo no chão. Cuidado, se não dá, se beijo, deixa minha boca molhada, não vou pra fazer o que quiser, bebe no meu fevereiro, dona do meu coração, é só pra brincar com o credo no chão. Eita, Ivete retada, não vou pra brincar com o chão. Alô, Ana Rádio, onde você vai? Oi, quem é? Ô, meu irmão, aquele bocadinho velho Eu estou, mamar de coração Essa patrindo é oesa do chão Aê, 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 minha bebê, minha bebê Aê, 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 minha bebê, minha bebê Essa é a grande cantora Ivete Sangalo, arrebentando Ela é demais, gente Sou fã de Ivete Valeu, valeu, valeu Que alegria Tem outra de Ivete aí, velho Que essa vai pegar no coração de vocês Muito obrigado, gente Alô, Gilson Reis Gilson Reis Aquele abraço, Gilson Você também achou, cara Tá na escuta aí, né Que beleza O sucesso do Brasil é isso aí Sou fã da Ivete Sangalo Essa música que ela tocou Daqui pra eu tocar uma dela Ela e o Wesley Safadão Tá dormindo aí, né Toda dormindo aí, né Mas tá valendo Mas tá valendo Vamos nessa Vamos lá, vamos lá Vamos lá, gente Muita gente curtindo Olha pra isso A audiência total Meu amigo Lucas Aquele abraço Alô, Nairão Nelo Aí, Rui Barbosa Alô, Neidinha Sucesso pra você Neidinha no Jamafa Todo mundo curtindo Que legal, gente Olha, tem muita gente ali, hein Alô, Patrícia Santos De Pé de Serra Valeu Que legal Que legal Ainda tem muita gente O botão pessoal Da prioridade Prioridade pessoal Que estão no áudio Áudio No WhatsApp Tá, gente Pessoal do áudio Aquele abraço Vou ver ali logo Minha, minha Minha colega Minha amiga ali Alô, Rose do Morel Aquele abraço Rose Sucesso pra você Viu, Rose Vamos lá Essa dupla aí É uma dupla Que são amigos nossos Darlan e Anderson Tá chegando Por força total Esses caras cantam É de conquista Alô, Luiz Santos Alô, Gilson Não canta bem? E são humildes Pra caramba, gente Esses caras cantam E são humildes Daqui da Bahia De conquista Vamos lá Darlan e Anderson Na rádio sua é Com Edson Silva O bigodil de ouro Às dez e cinco Tô quase encerrando, viu? Aonde você for Eu vou atrás Correndo riscos e perigos Tanto faz Só serei feliz contigo Com ninguém mais Ser você sempre comigo É bom demais É bom demais Aonde você for Eu vou atrás É bom demais É bom demais Só quando estou contigo Eu tenho paz Pra um paraíso Pra um paraíso escondido Pra um palmo Uma ilha do Pacífico Tanto faz De bicicleta Ou de avião De metrô Eu vou ter você sempre Você sempre comigo É bom demais É bom demais É bom demais Aonde você for Eu vou atrás É bom demais É bom demais Só quando estou contigo Eu tenho paz Não é legal, gente? Sucesso aí, ó Bancada E vem aí A menina cantando muito bem Musical Desejo Ó que música linda Musical Desejos Tá linda demais Essa música De Chico Rei Paraná Na voz dela Vamos lá Hatsue Musical Desejo Musical Desejo Regrede-se De tanto amor A gente acaba Por outro dia Essa é pra beber Se emprega E chorar de saudade Olha Você precisa Só mudar Mais um pouquinho Deixar Deixar de lado Esse seu jeito Mescuro Caso contrário Eu terei que te esquecer Te esquecer As vezes Querendo A gente deixa Por odiar Por odiar De pensar E pensar que é saudade Mas não é Eu conheço Esse cara Já contou demais Essa peça rara Não sei qual a história Ele inventou Não sei qual a cantada Que te desamou Você tá iludida Perdida Sem saída Não sabe o que quer Da sua própria vida Pode até não ser Pode até não ser Mas tranquilo a ele Você não é feliz Estando ao lado dele Você não se imagina Casando com ele Aceito ser o cara errado Aceito ser focado Mas não por ele Você não é feliz Estando ao lado dele Você não se imagina Casando com ele Aceito ser o cara errado Aceito ser focado Mas não por ele Que legal, que legal Esse aí é o Cleiton Lima Não ele Você não se imagina Casando com ele Aceito ser o cara Aceito ser focado Vamos tocar um pedacinho também De Gilson Reis Que essa figura boa Com o Tessinho Liú Em breve ver outra música De Tessinho Liú E Gilson Reis Show de bola aí, hein? Vamos lá Essa canção é mais e mais Tua canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica Romântica Sem procurar a justa forma Do que me fez de forma Sinta-se do que me fez de forma Te amo Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo 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 Um abraço Um abraço a vocês Fico muito feliz Estar sempre conosco Nessa alegria muito grande E curtindo A Rádio Subair Edson Silva Edson Silva Bidodinho de ouro Ah, certo Daqui a pouquinho também Teremos também A presença De um cara que canta Pra caramba, bicho Que é o Nome dele, meu Deus Del Feliz Toca só um pedacinho de eu feliz Porque daqui a pouquinho eu tenho que ir para o WhatsApp A galera tá esperando ali, já tá Bora, é, tô aqui no WhatsApp Vamos lá, Adel Grande amigo Chega, chega de dor Chega de falta de amor Quem ama tem que cuidar Quem diria que eu me ia Justamente porque eu te amo Eu não ia querer te beijar Quem iria então Que me lavar as mãos Significaria Cuidado consigo e com o outro também Que o abraço de longe Fosse um gesto prudente De quem de verdade quer bem Chega de favor Que legal, massa Alô, Ana Gomes, aquele abraço A menina botou ali Edson, que noite espetacular Ouvindo música de todos os estilos Belas, obrigado Pelo programa, Edson É isso aí, valeu É isso aí, gente É assim que fazemos Que legal Que legal Tá fazendo frio, viu Vai tomar longe não É É isso aí 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 Que legal Que legal, gente É isso aí Viva, minha velha José Salvador Jardim Cuzeiro Jardim Cuzeiro Jardim Cuzeiro, José Jardim Cuzeiro Jardim Cuzeiro Tá bom, Zé Boa noite Valeu, meu irmão Tudo de bom Boa noite pra você também Meu irmãozinho Esse eu conheço há muitos anos Ô Beto, desculpa aí pro Beto Tá desculpado, rapaz Tá desculpado Vou deixar você na linha aí, rapaz Pô, meu Deus do céu E Beto ficou aí, coitado Rapaz, eu não fiz cinco músicas Rapaz, eu não pedi mais a ninguém A ideia é Mas tá certo Mas tá certo Isso não ia gastar tudo Não ia gastar nada, rapaz É que você tá pensando Que coisa boa, sabe Mas tá legal também, né, Beto Tá beleza Ah, sim Ô Beto Eu sei que você é o DSS mesmo, pô Graças a Deus Se você ver como é que está O WhatsApp ali, meu irmão De um jeito Eu acredito Rapaz Ô Beto Oi O rapaz falou aqui no estande Já de inclusive Que tava chovendo A gente não tá chovendo não, né Aqui não Aqui também não Aqui tá estiado Tá estiado aí, né Tá Ah, que legal E aquele cantor que você botou No ar na estande aí, rapaz Cantou bom, não foi mais? Rapaz Vamos mandar o botão Ele disse sua banda É o senhor Fique quieto Fique quieto, moço É, o cara canta bem, rapaz Você viu ele cantando Caneta Azul? Eu não vi Eu não vi Então eu gravo pra você Esse rapaz É, eu não vou fazer o que, Beto É assim mesmo O que é que é isso mesmo Graças a Deus Tem pessoas assim, amigas Que tá sempre com a gente Tá cantando, né, Beto? Claro Olha, eu não vou passar o tempo muito não Que você não tinha tempo Tá acabando o programa, né Hein? Você vai se preparar E acabar o programa Não passa o tempo muito não, entendeu? Sim Vou mandar aqui o lábiozinho E vou sair do ar, tá bom? Tá bom Ô, 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 Beto Eu não tenho gato não, rapaz Ah, ah, você comeu aquele gato, foi, rapaz? Faz problema, rapaz? Rapaz, fala a verdade Olha, você tinha um gato aí Não É porque você está no ar e você não quer dizer a verdade Eu não tenho gato não Não, você não gosta de gato Eu tenho um passarinho, rapaz Beto com o meu gato Mas, Beto, não faça isso não, Beto Ô, Beto Oi Canta uma musiquinha aí, Beto Rapaz, eu não sei cantar não, bicho Você cantou? Nada Por que ele falou isso? Ah, eu tô sabendo de tudo Não, rapaz O senhor não vai pagar mico não Ó, quando você cantar O coração vai ficar assim, ó Não, eu não pago mico não, bicho Ô, Beto Eu só tolo, olha Eu só canto Eu tenho um defeito comigo muito grave, viu? Eu só canto com a... Pelo menos com o violão, entendeu? Com o violão, né, Beto? Canta, eu não faço de jeito nenhum, entendeu? Pega o violão aí, rapaz Rapaz, eu não tô gratinando Tá certo Ô, Beto Oi Um abraço, meu irmão Oi, eu tô com você, meu irmão Você é uma figura maravilhosa e mora em meu coração, viu? Você também é, rapaz Valeu, meu pai Valeu, meu pai Um abração, pai Dá um abraço aí com mais de aí, viu? Pronto Já tô dando Tá bom Um abração Tchau, meu irmão Tchau, Beto É isso aí, você é Beto, meu amigo bom Meu amigo Meu amigo Orlando Esse não é o Lutomba não, viu? Esse é Orlando Da Chácara São Cosme Edson O programa O programa O programa O programa O programa Bola Quer falar Tá show de bola Quer dizer isso? O programa tá show de bola, Edson Se puder Maravilhoso Legal Nosso amigo Amado Batista Como sempre aí Alô, turma de 88 Sertão Meu irmão Andar 120 quilômetros não é fácil não, irmão Segura aí, Betão Alô, boa noite Tô esperando Tô esperando Ah, tá mostrando Boa noite, Edson Silva Que tá ouvindo aí o programa Eu, Eliane do Tom Eu gostaria de ouvir uma música De Zé Ramalho Pode ser qualquer uma Deu Zé Ramalho Obrigada Valeu Tem Zé Ramalho No ponto ali Mas não vai dar pra tocar Zé Ramalho hoje Porque já estamos Encerrando o programa Valeu? Mas segura aí Que depois eu toco Amanhã eu toco Tá legal? É sucesso Alô, boa noite Boa noite a todos Esse é quem? Esse grupo maravilhoso Prefeito Ah, não Esse é Esse é o Nelsinho Falando ali do Sobre a hora de política Não Alô, boa noite Aí não se vai Ah, porque eu não olhei O horário ali Foi de meio dia Ô, rapaz Boa noite, Edson Silva Tô ligado no show Na noite Subaé Rony Lima Lotreamento Parque Lagoa João Paulo II Feliz Santana Abraço Se poderia tocar aí Jean Giovanni A música Olha Olha, amor Você der tempo de te ver Porque tá no encerramento já Viu, pai Vamos ver aqui rapidinho Vamos lá Boa noite, Edson Boa noite Boa noite Meu patrão Edson Bigodinho de ouro Aqui a gente tá falando É rock É rock Distrito humilde Manda um alô pra Pra Raimunda Pra Rose do Borel Pra Bebel Pra Lucival Volta Vieira E Jorge Teles Pra todos Da Rádio Subaé Legal E Bebel da Nordeste A audiência é sim É Faça uma música aí pra mim Viu Qual que é a música aí Linda e maravilhosa Se der tempo Vou oferecer a Raimunda e a Rose do Borel Que é minha amiga Pronto Valeu, seu Edson Bigodinho de ouro Deixa pra amanhã Pra você E um bom E um bom programa Viu Linda e maravilhoso Obrigado Um bom feriadão Uma noite de feriada Aventilado por Deus Pra tu Valeu, Rob Deixa pra amanhã Porque tá acabando o programa Já viu, Rob Boa noite, Edson Toca a música pra mim aí Obrigado Valeu, Patrícia Santos É isso aí É o que ali? Boa noite, meu querido Boa noite Boa noite, meu querido Boa noite É Não me abordei As suas As suas Músicas É Eu tô oferecendo Essa música Pra uma amiga Né Sim É Estela Maris E pode ser Uma música romântica Nacionais Internacionais E tudo Aguardo Tô assistindo Me ouvindo O seu programa Né Certo Obrigado Eu vou fazer uma surpresa Pra ela Mandar uma música Melhor ainda Te aguardo Tá certo Manda aí Manda ver aí Querido Tá bom Tá bom Vai ver uma musiquinha aqui Vou botar uma música de Alcione Alcione daqui a pouco Aloba Essa tá pedida há um bom tempo Pra você ver que a menina pediu há um bom tempo E não reclama Tá legal É isso aí ó Não reclama Mas tá ali Aí hoje Vou tocar hoje É a menina É Boa noite Edson Aquele abraço a você Meu irmão Também tô aqui ligado Ronaldo de Jesus No bairro Parque P Feira de Santana Passando pra desejar Uma excelente noite Boa noite meu brother A todos Todos aí Os ouvintes Locutores Que fazem A programação E publicidade Aí da rádio Sucesso pra você Forte abraço Fique na paz Valeu Ronaldo de Jesus Olá Boa noite Oi meu irmão Oi meu irmão Oi meu irmão Eu ouvi o cara cantando aí Eu ouvi o cara cantando aí Eu ouvi o cara cantando aí E você tirando onda Valeu Antônio Você é barato Você também é E o cara também Mas é isso aí Valeu E você sempre arrasando Com essas músicas Obrigado velho Se você puder Você Não vai dar mais tempo De zero Uma serestazinha Não vai dar mais tempo Por hoje Valeu Amanhã você me cobra Um abraço Amanhã você me cobra Valeu Tudo bom aí Boa noite Valeu Tchau Valeu Boa noite Edson Silva Toca a música aí De Bruno Marrone Toquei ontem Duas de Bruno Marrone Valeu Valeu Nisse Aí se der amanhã A gente toca Tá bom Um abraço Edson Sucesso pra você Toca pra mim Uma música de AGP Tá no ponto de alívio AGP Mama E também E também a Sione E eu de Amado Batista Valeu É isso aí Esse é quem Esse é Meu grande amigo Aí do Tomba Alô Obrigadinho Armando do Tomba Falando pra Toda feira Valeu Valeu Peça desculpa Ao povo aí Mas pode falar Olha o que ele disse Peça desculpa Ao povo Mas pode falar Tô em casa Com quatro colegas Minha esposa A esposa De outros colegas Tomando uma gelada A gente ainda pede desculpa Pode falar Temos ali A Loba De Eliana Eliana Braga Que pediu né Mas antes dela Vê Eliana Vamos tocar Essa aqui pra você Vamos lá Ei Ei você Olha aí Alô Célia Rio Aquele abraço A todos vocês De Feira de Santana Muito obrigado Obrigado gente Ei 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 Vocês Olha aqui um instante Estou aqui desde cedo Querendo te ver Fica uma audiência Ei Ei Vocês Alô São Estante Eu estou apaixonado Meu bem Por você Há muito tempo Por este momento Eu espero Pra revelar o segredo Da minha paixão Você é tudo na vida Pra mim que eu quero Venha Venha meu bem Ser a dona Do meu coração Eu estou aqui Eu estou apaixonado O que eu quero Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Ei, ei, vocês, olha aqui um instante Estou aqui desde cedo querendo te ver Ei, ei, vocês, ouça um instante Eu estou apaixonado, meu bem, por você Há muito tempo, hoje, de momento, eu espero Pra revelar o segredo da minha paixão É gente, é gente ligado, viu? Você é tudo na vida pra mim que eu quero Venha, meu bem, ser a dona do meu coração Que beleza, gente! Que legal! Sucesso! Alô, Aliana Braga, quem já me pediu há tanto tempo Porque às vezes é muita gente, já tem muitos pedidos Um dia tem um menino que se zangou porque eu não toquei a música Mas ela tem que lembrar que é muita gente Alô, Jackson Neto, obrigado Um abraço pela audiência Alô, Neto 10, aquele abraço Luiz da Feira, sucesso! Se tem goza pulida Fiel como um cão Sou capaz de evitar minha vida Mas olha, não pise na bola Se pular a ser que eu detono Comigo não rola Sou de me entregar De corpo e alma na paixão Mas não tente nunca Me engana meu coração Amor pra mim Só vale assim Sem precisar bem de perdão Adoro Sua mão atrever Seu toque, seu simples olhar Já me deixa despida Mas saiba que eu Não sou boba Embaixo da pele de gata Eu escondo uma louva Quando estou amando Eu sou mulher de um homem só Desço do meu salto Faço o que te der prazer Mas sou meu rei A minha lei Você tem que saber Você tem que saber Sou mulher que me deixa Se você me trair Me arranjar um novo amor Só pra me distrair E na louça não é como me destrói Porque chumbo trocando não dói Eu não tomo na mão De quem brinca Com a minha emoção Sou mulher capaz De tudo pra te ver feliz A camisa de postar o mal A camisa de postar o mal Pela nariz Não devido você por ninguém Não nasci pra me lembrar nem Não me deixe saber Se ela doer ou não ser Me esquecer Me esquecer Adoro sua mão atrevida Se eu toque Se eu simples olhar Já me deixe a despida Depois daí é a GP Tomar uma água Baixo da pele de gata Eu escundo uma louva Quando estou amando Eu sou mulher e homem só Desço do meu salto Faço o que te der prazer Mas sou meu rei A minha lei Você tem que saber Sou mulher de te deixar Se você me trair Que arranjou Uma moça pra me distrair Me balança Mas não me destrói O que chovo trocando não dói Eu não tomo na mão De quem brinca Com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo Pra te ver feliz Mas também sou de portar O mal pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra me ver morrer Não me deixe saber O céu é ver melhor Eu não sei Sou mulher capaz de tudo Pra te ver feliz Mas também sei que gostar O mal pela raiz Alô Patrícia Patrícia Santos de Pé de Serra Aquele abraço Jackson Neto Mais uma vez Um abraço pra você garoto Grande camarada Desse cara bacana Alô Marcelo Oliveira Um abraço também Pro radialista Cosme Alves Aquele abraço Anildo Guzmão Sucesso Alô Silveiro Silva Aquele abraço Alô Vera Oliveira Mais um sucesso Que faz sucesso até hoje Vamos nessa? Vamos nessa AGP Mamá Alô meu amigo Ronaldo Tenente Ronaldo Aí de Ticuaro Sul Mas mora em feira Mas é de Ticuaro Sul Grande figura Alô Sérgio Gonçalves Sargento Sérgio Gonçalves Sargento João Carlos O Carneiro João Berro Grosso Aquele abraço Alô Daora Segura aí Daora Essa é pra você também O Bidacir Vamos lá Vem buscar mais A gente vai A gente vai Vem 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 É um toquezinho na música de Gilson. É um toquezinho na música de Gilson. É um toquezinho na música de Gilson. É um toquezinho na música. É um toquezinho na música de Gilson. É um toquezinho na música. É um toquezinho na música de Gilson. 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 Fernando Mendes. É um toquezinho na música de Gilson. Ana Carneiro Oliveira, obrigado pela grande audiência. É um toquezinho na música de Gilson. A gente fica com a 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 música de Gilson. Gilson. É um toquezinho na música de Gilson. É um toquezinho na música de Gilson. Gilson. É um toquezinho na música de Gilson. É um toquezinho na música de Gilson. Um toquezinho na música de Gilson. Muito bom, gente. Muito obrigado, sucesso para todos vocês. Com muita alegria e muito sucesso. Fico muito feliz com a participação de todos vocês. Foi muito bom, muito legal mesmo, gente. Muito legal. Gente pra caramba Participando Muito bom Alô A ti, meu Deus, entrego o meu viver A ti, meu Deus, entrego Minha vontade, o meu querer A ti, meu Deus, entrego Toda a minha inspiração A ti, meu Deus, entrego Meu coração A ti, meu Deus, entrego Meu coração A ti, meu Deus, entrego O meu viver A ti, meu Deus, entrego Minha vontade, o meu querer A ti, meu Deus, entrego Toda a minha inspiração A ti, meu Deus, entrego Meu coração A ti, meu Deus, entrego Meu coração Dias da tribulado Dias Corrido Mas A cada dia que passa Já está começando As coisas Se ajustarem Se ajustarem Né, gente? Obrigado Obrigado às pessoas Maravilhosas Que estão sempre Participando do programa Aliás, levantando do programa Aliás, levantando do programa Sempre eu gosto Que o primeiro eu quero Agradecer a Deus Em primeiro lugar Tudo o primeiro Agradeço a Deus Tudo Abaixo de Deus Abaixo de Deus A vocês Está sempre com a gente Muito obrigado, viu, gente? Muita gente Participar O pessoal Deve ter muita gente ali Através do Do WhatsApp Que Não dá pra passar Mais por causa do tempo Mas eu quero agradecer a vocês E minha reflexão de hoje Vai ser essa música Do Renato Suede Quando te encontrei Eu ouvia muito Em 1993 Quando eu estava em Salvador Quando morei em Salvador É linda demais Na época Ele é cantor E Bispo Renato Suede Linda demais É uma versão Sem te conhecer Na minha vida Não via O mais não dizer Muitos caminhos Eu tentei E sou português Mas não pude entender Quanto errei Quando te encontrei Fiquei a ser a vida O verdadeiro O que? A vida é assim, gente Nós lutamos Corremos Degral Por degrau E vamos seguindo Obrigado, gente Fica com Deus Amo vocês A todos vocês E nada E fica com Deus Que Ele é maravilhoso Vai separar meus braços Desse meu amor Às vezes Em breve Estarei fazendo sempre Live Estarei fazendo live Em casa mesmo Para bater papo com vocês Através do Facebook E do Instagram Eu irei ficar lendo E conversando Perguntando alguma coisa a vocês Tá bom? Amanhã Estaremos aqui À noite Temos o Triplex Com três Músicas do cantor Um abraço Esse aí é o Renato Suede Legal demais Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Todas as honras E louvores Eu vi Minha vida Eu recolher Agora vou cantar O Teu nome Estou aqui Senhor Minha vida É como a Tua Música E nada Desse mundo Mas eu amo É o tempo Desse meu amor E tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontra Jesus Meu Jesus Estou aqui Estou aqui Minha vida É como a Tua Luz E nada Desse mundo Vai ser Parabéns Desse meu amor E tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus Obrigado Senhor Tchau gente Padrão em amplitude Modulada Agora é o sistema Prelist Que vai tocar a música A vontade Aí Né Andeim Paguei Lugares errantes Procurando por alguém Que me fizeram Que me fizeram feliz Tchau gente Eu andei tantos É muito bom gente Quando a gente tem Temos fé Quando nós temos fé Nós acreditamos em tudo Que é bom E tudo dá certo Com você Quando nós temos Forças Alegrias Meu Deus O que se passa Aqui no meu país Há tanta gente Sofrendo Na cidade No campo Nosso povo Passando Homem e desespero São homens e mulheres Velhos e crianças Lanças Perdidos Pelas ruas Pelas praças Por todo lugar A gente vê O desespero E a dor Em cada olhar Senhor É tanta crise E não há Para onde Fugir Quem governa Sem fé Pouco pode fazer Precisamos de ti Pra viver Pra plantar E colher Senhor Aquele que crer Pela fé Há de vencer Contra toda miséria Há de ficar Provado Que a fé No teu nome Tem resultado Vem 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 Jesus Salvador Esse cara aí é o Bispo Marcelo Crivella, prefeito hoje do Rio de Janeiro. Esse rapaz fez uma revolução aqui na Bahia, no município de Irecê. Acabou com uma fome, uma área enorme, fez plantações, colocou todo mundo pra trabalhar. E aquela alimentação serviu pra muitas pessoas, pra muita gente. São homens e mulheres, velhos e crianças, perdidos. Aí depois sabe como é, tem que consumir, né? Um abraço. Milena Souza Santos, Clóvis Assunção, aquele abraço a todos vocês. Tchau, gente. Fica aí, até amanhã. Cris e não há para hoje.